Olá pessoal, hoje você está no diário de uma jornalista marcial na esteira mecânica. Hoje eu estou um pouco menos cansada, mas eu estou cansada, tá? Mas um pouco menos. Então hoje eu vim fazer um programa curto aqui, tá? Eu pensei que fosse sexta-feira hoje, vê se pode. Desejei bom final de semana para todo mundo no meu trabalho. Aí alguém falou, Priscila, hoje é quinta, não é sexta hoje. Eu não sei, eu estou ficando biruta. Eu trabalho no home office, é bom, mas te tira um pouco a noção, né? Do dia, aí eu achei que fosse sexta-feira hoje. E eu não sei por que eu achei que fosse sexta-feira hoje. Bom, gente, eu estou contando aqui para vocês. Eu estou bem. Eu estou fora dos dojos de Aikido, por isso que eu estou bem. Estou muito bem, estou voltando ao meu normal, claro. Graças a Deus. Estou voltando, está clareando. A medida que o tempo passa, eu estou me desintoxicando dos ambientes nefastos, das áreas especiais. Dojos de Aikido, de ninja fake, tudo por aí. Ambientes muito ruins, tá? É uma pessoa ética, com ética e com moral, adoece, tá? Em dois dojos de Aikido. Eu adoeci, eu vi muita coisa errada em dois dojos de Aikido e de ninja fake. E não vem aqui um sensei de Aikido falar, ah, não, você viu? Você vem no meu. Não, no seu eu também vou ver. Todos os dois dojos de Aikido. Sensei de Aikido, eu adoro falar isso, né? No meu não tem. É no outro. Não, eu tenho certeza que no seu vai ter. O problema é o sensei de Aikido. Todos os sensei... Ó, nesses cinco anos que eu fiquei em dois dojos de Aikido, e que eu entrevistei muitos senseis de Aikido, muitos, acho que mais de 50, tá? Eu consegui captar muito bem o sensei de Aikido. Ele é, mano, ele tem um perfil. Sensei de Aikido, ele tem um mantra. Eles são todos iguais. Eles são formatados, tá? Porque assim, no cara, no dojo de Aikido, você vai sendo castrada, tá? A partir de que você vai treinando, ganhando faixas, no meio disso tudo, você vai sendo catequizado e castrado dentro do Aikido. Quando você chega na preta, você tá uma tamonha completa. Sabe? Se os neurônios não funcionam mais. Né? Existe todo um processo dentro do Aikido que faz com que você fique completamente idiota, tá? Porque você é podado, né? Você é reprimido, não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? Porque eles têm medo da verdade. Sejam em Aikido, eles têm medo da verdade, tá? Por isso que eles reprimem, né, os alunos. Então, a pessoa que é muito inteligente, ela não aguenta ficar no Aikido. Não tem nada a ver com ser guerreira. Tem a ver com ter ética. Uma pessoa com muita ética e muita moral não consegue ficar no dojo de Aikido de jeito nenhum. Quem tem budô é muito contraditório, mas é verdade. Gente, se você tiver budô, você não aguenta ficar no dojo de Aikido. Qualquer um. Não vem? Ó, pelo amor de Deus, sensei de Aikido. Não subestime a minha inteligência. Eu conheço vocês muito bem. Eu tive muitos problemas com vocês. Eu conheço vocês muito bem. Né? Então, não vem me falar, me escrever pra dizer que no seu dojo não tem. No seu dojo tem. Se eu for lá, eu vou ver. Quer que eu vá lá ver? Eu vou lá e vejo e te falo. Entende? Porque o problema são vocês. Vocês são ultra machistas. Vocês não conseguiram. Né? Vocês não conseguiram se arrumar. Entende? Né? Vocês sejam aí que Aikido são relacionários. São horríveis. Horríveis. Vou contar uma história pra vocês que nos traiu isso aqui. Uma das muitas. Tá? Bom. Eu disse pra vocês. Um dos piores lugares em que eu estive na minha vida foram os dojos de Aikido. Pra vocês terem uma ideia. As pessoas que eu conheci no dojo de Aikido foram pessoas que eu nunca vi na minha vida. Tá? Eu nunca tinha visto assédio ou vi no dojo de Aikido. Pra vocês terem uma ideia. Tá? Então, assim. As piores pessoas, as pessoas mais machistas que eu conheci na minha vida estavam nos dojos de Aikido e de Nidia Fake. Tá? Então, por aí, vocês têm uma ideia do nível de gente que vocês vão encontrar no dojo de Aikido. Que são todos, tá? Porque eu passei por muitos. Muitos. Tá? Mas o sensei de Aikido ele tem uma mantra. Ele quer esconder a sujeira embaixo do tapete. Ele pode, claro. Fazer de trouxa qualquer um, menos eu. Tá? Eles me tiraram porque eu via demais. Sou muito inteligente. eles não querem que fale, né? Eles não querem que fale. Eles vivem na mentira. O Aikido é uma grande mentira, né? É uma grande hipocrisia o Aikido. Tá? Infelizmente é. Inclusive, na pandemia, eu vou ilustrar o nível de formação do sensei de Aikido. Teve um sensei de Aikido aí da linha do Shioda. Ele virou pra mim e falou assim, tava tendo pandemia e não dava pra treinar. Ele parou, né? Fechou o dojo dele e aí ele começou a fazer estudos na internet. Tá? Ler livros de Aikido e ficar discutindo com os alunos. Ele, inclusive, me convidou. Eu não quis, tá? Não quis porque eu não quero passar nervoso. eu prefiro evitar contato com Aikidocas, tá? Porque já foi muito cansativo ficar cinco anos com eles. Então, sinceramente, eu não quero ter contato com Aikidocas. Tá? Ele teve coragem de falar pra vocês verem o nível de um sensei de Aikido. Ele falou assim, é, eu acho bobeira ficar discutindo livros de Aikido, esses conceitos, mas eu tô fazendo isso porque é pra gente matar o tempo durante a pandemia. Então, ou seja, ele tá querendo dizer o quê? Que ler, estudar o Aikido, refletir sobre o Aikido não é importante pra ele. Sensei de Aikido. Eles só querem fazer técnica. Na verdade, o que você vai ver no Aikido e a mente de um sensei de Aikido, ele é um técnico em Aikido, ele não é um Aikidoka. Eles são completamente assim, ó, limitados. sem ser Aikido é limitado. Ele é um técnico em Aikido. Ele não estuda a Aikido. Se estuda, ele não entende. Porque a arte deveria transformá-lo numa pessoa melhor. Mas ela não consegue fazer isso. Porque o cara já tá estragado, né? Um adulto, machista, você vai arrumando? Vai. Aí você entra no perfil dele, tá ele assim, ó. Tá ele no lojo dele, ele com a esposa e com as meninas, com as crianças, sabe? Eles são completamente fora. Provavelmente, é uma aluna dele que casou com ele. Então, assim, é deformada a mente de um sensei de Aikido, né? Eles misturam as coisas, eles veem as mulheres, por isso que eles se casam com alunas. Porque eles veem as mulheres como objeto sexual. óbvio. Você vai lá, o sensei tá te vendo como uma possível candidata a namorar com ele, ter uma aventura com ele, que vai com ele, tá? Eu não tive relacionamento com ninguém, tá? Nenhum, Marcelo. Nenhum do jogo. Nenhum. O sensei, eu vou tentar esses carros, mas ele não teve, ele não conseguiu nada comigo. Eu nunca tive nada com o sensei de Aikido e nem quero ter. Nem vou ter. Eu não suporto. Eu não suporto o sensei de Aikido. Se uma pessoa tem algum interesse em mim, não pode falar que é sensei de Aikido, Porque já tá vetado. Nem sensei de Aikido. Tá vetado, tá? Tá fora. Aliás, eu não olho, Marcelo, né? Não dá link. Né? Assim, pessoa do Aikido não dá link. Sabe? Eles são horríveis. Eles são coxinhas. Deus me livre. É broxante, né? Um Aikido. E um sensei de Aikido. Bom. E aí, eu vou contar a historinha pra vocês do segundo do jogo que eu fiquei, que foi do Japa. Sensei Japa, o sensei é uma chesta santa. Como eu disse, todos os meus sensei de Aikido foram horríveis. Horríveis. Horríveis, tá? É horrível de horrível mesmo. Nunca vi professores tão ruins na minha vida, tá? Só que os descendentes de japoneses são piores. Eles são os piores dos piores. Tá? Porque eles são mais machistas, mais reacionários, são frios e são cruéis. O descendente japonês. O sensei de japonês. Tá? Ele não tem problema, ele não tem empatia nenhuma. Tá? O sensei descendente de japoneses. Os que eu tive. Os dois. Completamente doentes. Frios. Problemáticos. Um deles, casado com as alunas. Casado com uma aluna, tá? E o outro, namorava com uma mulher que era aluna dele. Inclusive com mais idade. Tá? Completamente desprovidos de ética e moral. Os dois. Abusavam do poder. Os dois. Descendentes de japonês. Horríveis. Eles foram os piores. Eles foram os piores senseis que eu tive. É o pior do pior. Tá? Todos foram ruins. Tá? Mas eu tive dois ocidentais, né? Brasileiros. E eu tive dois senseis descendentes de japoneses foram os piores. Os dois. O pior do pior. Tá? E no dojo desse descendente de japoneses que foi um que eu fiquei muito tempo, foi o que eu fiquei mais tempo. E esse cara foi bem cruel comigo, esse sensei aí. ele me tirou do dojo porque eu falei que ele era machista e o dojo dele é machista e eu mesmo tenho o direito de falar o que eu quiser. Tá? E aí ele pegou, ele me tirou quando eu tava indo pra faixa verde pra vocês verem a perversidade dele. Ele é cruel. Ele é bem cruel. Ele vê você como, assim, ele não tem apego nos alunos, tá? Ele, ele é um sensei super interesseiro. Ele pensa em você como dinheiro, tá? Então, assim, ele dá um tratamento diferenciado, né? Quem tem mais dinheiro, tipo, empresário, tudo, ele vai dar um tratamento VIP, tá? Agora, se você não tem muito dinheiro, ele vai te deixar descanteio, tá? Ele discrimina as pessoas. Mulheres, né? Pessoas com menos dinheiro, com menos poder aquisitivo, ele, ele simplesmente deixa de lado. e aí, eu nunca fiz, nunca fiz nada, eu nunca fiz parte de nada em dojo de Aikido, porque eu não gosto de Aikido, eu ia lá só pra fazer a técnica e ia embora, tá? Mas aí, esse sensei aí, já, o sensor, machista-san, ele ia pro Japão, tá? e aí, ele tava sem dinheiro. Aí, o grupo do, o grupo do, do Jô, resolveu fazer uma vaquinha pra mandar ele de ida. Eu até pensei que ele fosse só de ida. Não, mas ele voltou. Ele podia ter ido e ficado por lá, Tem tudo a ver mesmo. tanto que ele tem família no Japão, não tem tudo a ver, Ele devia ter ficado por lá. Mas, e me colocaram no grupo, o sensei Boto. Sensei Boto é o conquistador, tá? Foi o que me deu há muito tempo. Sensei Boto puxava, era um lambe, botas, e puxa o Hakama desse sensei japonês. Ele nunca conseguiu andar com as próprias pernas, ele puxa o saco do sensei japonês. Sensei Boto. Nem parece um sensei, tá? Ele não tem autonomia. Ele puxa, só que ele lambe o chão e a bota desse sensei japonês. Logo, ele também não tem ética, porque puxar o saco é desvio de caráter. Mas é o que mais eles fazem lá no Aikido. Nossa, dá até nojo. E os senseis estimulam, tá? Isso, eles gostam de adornar de botas. Aí, me colocaram nesse grupo, nesse grupo. Tinha um outro sensei, que eu nem conheço, tá? Mas eu sei que ele é do dojo, mas ele é de um outro dojo. Porque esse sensei japonês, ele tem dois dojos, né? Um no lugar, outro no outro. E no outro, esse outro japonês, japonês também, descendentes japoneses, esse aí. Outro, no grupo. Olha o que que aconteceu. Pra vocês entenderem o nível dos sensei japonês. Tá? Pra vocês entenderem. Eu entrei nesse grupo. Eu entrei nesse grupo, tá? Pra, então, o sensei botou me pôs, só que eu entrei pra ajudar, né? O sensei japonês, pra ir pro Japão, pra eu pensar que ele ia ficar por lá. Não. Ele ia voltar. Era ida e volta. O sensei japonês, eu queria ver que ir pro rumbu dojo, que é aquela coisa, né? Que eu falei pra vocês. Todo aí, que toca de responsa, que é ir pro rumbu dojo. É horrível rumbu dojo, tá? Eu vi imagens. É um lugar horrível, eu não gostei. Deprimente. E super machista que já me falaram, tá? Mas o sensei japonês vivem me escrevendo pra falar que o rumbu dojo não é machista. Tá bom. Eu vou fazer de conta que eu acredito nisso, tá? Vindo de um sensei japonês, me desculpa, mas não dá. Sensei japonês não tem crédito comigo, não tem credibilidade. Tá? Eles vivem jogando a sujeira pra baixo do tapete. Não sei se você vê aqui, Isso é o que eles fazem. É o que o maior melhor eles fazem, tá? Bom, eu sei que entrei nesse grupo e quando eu entrei tava um aluno que é o queridinho do sensei japonês para machista são sensores. É o Sarakura, o enforcador de diuazas, de pessoas em diuazas. Ele só enforca pessoas no diuazas. Tá? O Sarakura. O Sarakura é um aluno. Vamos lá? Ele é tipo um líder e ele é protegido pelo sensei. Tá? Ele é protegido pelo sensei. Tanto que ele já agrediu pessoas no vestiário e já afim, já ameaçou gente lá, tudo. E o sensei finge que não vê a coberta ele, tá? Alimenta as coisas erradas que ele faz. É isso. até que ele mate alguém lá. Aí eu quero ver o que o sensei já, o sensei não vai fazer a hora que o queridinho dele matar alguém lá dentro. Graças a Deus eu não estou mais lá. Graças a Deus. É um alívio. Bom, eu sei que eu entrei nesse grupo e esse saracuri ele é homofóbico, tá? Ele fica fazendo piadinha, falando mal, dando risada dos homossexuais. Inclusive, se ele não saiu do armário ele está bom para sair, tá? Inclusive, eu falei isso, né? Quando eu entrei, estava todo mundo rindo das piadas homofóbicas dele. Porque ele é um líder do mal, claro. mas o dojo é todo assim do mal. O dojo do jato sem sor é horrível. Se você tem um sensei que não tem ética, como é o sensei jato, o sensório machista sempre vai criar um dojo sem ética. É natural. Isso é muito fácil você entender, né? O dojo ele é o sensei. Num dojo com ética o saracuri jamais se criaria como ele se cria. porque ele não tem ética. Mas como você tem um sensei que não tem ética, então... E todo o grupo é assim. O grupo inteiro daquele dojo é desse jeito, tá? Porque eu fiquei muito tempo. Eu vi cada coisa lá que era impossível. Tanto que eu adoeci, eu não aguentei, tá? Eu não aguentei. Se eu não tivesse no meu canal eu tinha pifado. Eu sei que é o seguinte, quando eu entrei eu reclamei porque homofobia é crime. Tá? O Aikido não permite preconceito. Mas os Aikido, que é o sensei de Aikido e federações são preconceituadas. Eles não entenderam o Aikido. É isso que eu tô falando. Tá? Se você estudar o Aikido, você vai ver no teu dojo coisas que vão contra a filosofia do Aikido. É que o Aikido não estuda. Ele não estuda a arte. Tá? Então, quando eu vi ele fazendo piadinhas homofóbicas, eu chamei a atenção dele. Eu fui a única. E tinha vários senseis lá. Inclusive, o sensei Boto. Tava rindo e tinha esse sensei japonês que é do outro dojo. Já é um senhor. Não é novo. Ele é descendente de japoneses. Tá? Eu já vi ele. Eu não gostei dele. Olha, ele não é preconceito, tá? Mulheres descendentes de japoneses, eu, tudo bem. Algumas, né? Porque elas são machistas. São, tem conceitos muito machistas, né? A descendente de japonês, ela tem, tá? A mulher e o homem. O homem é o pior. O homem descendente de japonês, ele é pior. Não é preconceito. Tô falando dos que eu conheço e posso falar dar exemplos pra dizer por que que eu acho isso. Tá? Elas têm conceitos muito machistas, tá? Elas e eles. E aí, eles estavam rindo das piadas do Saracura, que é a faixa preta. Se não me engano, é segundo o Dan, três, terceiro, só uma babaquice. Dan não é que doa babaquice, né? O Dan, é quanto mais você puxa o saco. Tá? Aí, ele tava falando, rindo, né? Fizendo piadinhas sobre homossexuais. Quando eu ouvi, eu chamei a atenção dele, a única. Falei pra ele, falei, olha, é o seguinte, o Aikido não se permite preconceito. Tá? Você está sendo preconceituoso com essas piadas. E mais, quem fica fazendo piadinha e ridicularizando, né, os LGBTs, é por que tá louco pra sair do armário e não conseguiu. O problema é com você mesmo. quando eu falei isso, ele, ele porque ele tem mesmo, né, uma coisinha. Ele ficou louco, ficou com raiva de mim. e começou a me atacar na frente do grupo inteiro. O grupo não falou nada pra me defender. Nada. E tava rindo das piadas dele, tá? E o sensei japonês falou, ele tava só brincando, defendendo a homofobia de um aluno. É isso que eu tô falando pra vocês. Ele é um sensei, descendente de japoneses. Ele tava defendendo, ele tava alimentando o comportamento errado de um aluno de Aikido que faz piadas homofóbicas. Tá? Então, é nesse nível o dojo em que eu estive. Que graças a Deus. O sensei já, o sensei me tirou. Graças a Deus. Ele me salvou daquele lamaçal que eu dojo dele. Aliás, se fosse hoje eu não pisaria nem na esquina, nem na calçada, tá? Do dojo dele. É o pior dojo em que eu estive. E eu estive em dojos com isso. É tudo ruim, tá? Todos os três dojos em Aikido que eu estive e de ninja feio. foram horríveis. Eles não formam as pessoas, eles desenformam as pessoas. Se você não tiver uma formação moral, você se perde nesse dojoso. Que é o que eu vi. Mas é o seguinte, a gente tem que entender quando esse sensei defendeu a homofobia de um aluno não era ele só. Tinha outro sensei e o botu-san não falou nada. O sensei e o botu-san não falou nada, tá? Eu peguei e falei, ó, vocês estão alimentando essa cobra? E saí do grupo. A hora. O sensei e o botu-san veio atrás de mim pedir desculpas. Mas continuando o grupo. Ai, Priscila, assim que eu saí do grupo, o sensei e o botu veio atrás de mim. Ai, Priscila, desculpa. Desculpa, você sabe. Eu falei, olha, sensei e o botu, você está alimentando um comportamento errado homofóbico. Você está alimentando a cobra saracura. Você está alimentando o monstro dentro do seu dojô. para ele. Sensei e o botu. Você está alimentando a homofobia e o preconceito. Corrisa, nossa senhora. Dojô e o jayquidô são os piores lugares em que eu estive na minha vida. Eu estou muito feliz de estar fora. Eu não quero voltar mais pro jayquidô. Eu não quero mais ter contato com esse tipo de gente. Porque o jayquidô tem esse tipo de gente. Tá? Não dá pra mim, eu não suporto mais. Né? Uma pessoa com ética e com moral, eu tenho que eu tive o budô na minha casa. No dojô, você vai ter o anti-budô. Você não vai ter o budô. Você não terá o budô. Estou falando isso porque eu estive cinco anos no eikidô. Cinco anos. E eu estudo. Tá? O sensei do eikidô, ele não tem moral nenhuma comigo. Nenhum sensei. Eles não têm credibilidade comigo. A única coisa que eles podem me dar é técnica. Eu não quero mais nada do sensei do eikidô. Tudo o que ele falar, eu vou ignorar. Posso até fingir que eu estou... Eu vou fingir. Eu vou ser educada. mas vai entrar por aqui e vai sair por aqui. O sensei do eikidô não tem credibilidade nenhuma comigo. Nenhuma. Isso se eu suportar ele. Então, eu vou para outra arte. Eu não quero mais voltar para o eikidô. Eu não quero. Eles são alienados. A arte não funciona para a defesa pessoal. Ah, tá. Então, para que eu vou ficar perdendo meu tempo aguentando o bando de eikidô, o alcaxado no mundo sensei? Não. Eu conheci o eikidô. Cinco anos foi suficiente. Conheci as técnicas. Não serve para nada. É o seguinte, gente. Quando alguém disser para você que a arte dele serve para a defesa pessoal, você vai pedir para ele demonstrar. Você vai perguntar para ele. Então, tá. Então, como você usou? Você já usou, né? No metrô, no momento de ataque? Não. Então, não funciona. Você só vai saber se uma arte funciona para você usar. Tá? Eu já. Aconteceu um probleminha comigo no metrô. Eu não usei eikidô. Eu usei capoeira. Então, não funciona. Tá? Para a mulher, não. O eikidô não funciona para a mulher. Para o homem, pode ser. O homem grande e tal. Mas não é o eikidô. É o massa cultural dele. Para uma mulher, não funciona. Você pode assustar. Né? Fazer lá, sei lá, no sangue, sei lá. Só que é o seguinte, você vai ter que pegar a mão da pessoa, entendeu? Muito complicado. É muito complicado, tá? O eikidô é muito demorado. Não dá para você fazer uma arte assim, com defesa. Ele é bom para o dojo. Fora do dojo, o eikidô demora. Até você fazer, você está morta. Não dá. É muito elaborado o eikidô. Para a rua. Para ver a realidade. Então, eu vou para o trate, mas eu não vou voltar para o eikidô. Eu só volto se eu encontrar um sensei sério e um dojo sério. mas, ainda assim, eu sempre vou ficar, eu sempre vou desconfiar. Porque cinco anos que eu fiquei no eikidô, eu vi como é que funciona. Eles são uma corja, tá? Tudo junto. Junto, falso, tá? Eles são assim. Eles perseguem pessoas, né? Eles reprimem pessoas. Se eles reprimem você, é porque eles têm um que esconder. Né? Se o sensei te tira do dojo porque você falou que ele é machista, é porque ele é. Ele já mostrou que ele é, né? Quem não deve, não teme. Né? Então, ele tem muito a temer. Né? O sensei já. O sensei e mais os outros. Eu tive sensei que deu em cima de mim, sensei de eikidô. É um absurdo. É assim, eu vivi situações no eikidô que eu nunca vivi na minha vida. É muito submundo, tá? Não dá. E Deus me livre, as mulheres não conseguem tocar uma ideia inteligente com eles, tá? Nem com eles, nem com elas. Com as eikidô, eu nunca consegui conversar nem o mais elementar. É impossível conversar com o eikidô, tá? Não dá. É impossível. Não existe vida inteligente, tá? E com o homem também, tá? É assim, nesse nível. Então, eu não volto mais, tá bom? Assim, tô muito bem, só, fora daquele antro. É, o dojo de eikidô teve um antro de homens machistas, mal resolvidos, mal amados e mal completem, tá? Eles traem esposas, traem mulheres, eles falam mal das mulheres no vestiário, né? Nos ojo de eikidô, conivente, com o sensei conivente, tá? Eles, se entram no jiuasa, eles ficam rindo do seu eikidô, cochichando, tá? Você vai ter sensei casando com a luna, a luna casando com o sensei, é uma bagunça, tá? É assim, é uma bandaleira, tá? Do jojim eikidô. Então eu não volto mais. Não. Eu posso aprender técnica de eikidô, mas você tá no mundo do jogo. E o sensei eikidô, ele é... O sensei eikidô, eu não preciso nem abrir a boca pra falar, eu já sei o que ele faz falar. Sério. Eles são assim, formatados, né? Até esse sensei aí do... da escola do Shioda, ele falou exatamente o que os outros falaram. Então eu achei que ele fosse diferente. Realmente achei, tá? Que ele fosse um pouquinho mais cabeça. Mas não dá. O sensei eikidô, ele foi matado, ele fala a mesma coisa. Ele vai falar o seguinte pra você, ó. Deixa eu explicar, eu não preciso nem... Vocês nem precisam encontrar um sensei eikidô, tá? Ele vai falar o seguinte, que quando você... Se você for muito rebelde, ele vai falar assim que você ainda vai mudar muito. Quando você chegar na faixa preta de aikidô, todos eles falam isso, tá? Todos. De qualquer escola. Desde da Makoto até do Shioda. Tá? Ele vai falar o seguinte, que eu... Deixa eu chegar na faixa preta que você entendeu o budu. Você vai mudar muito. Você vai ficar uma pamonha. Ele não vai falar pamonha, tá? Mas ele... Porque o sensei eikidô, ele tem essa fala pra te manipular, né? Pra você achar que ser uma mulher submissa, silenciosa e não rebelde, não questionadora, é uma maneira, né? Ele quer mostrar pra você que isso ia ser bom. É bom. É evolução isso, né? Ser submissa, né? Lentar todas as coisas, achar que é legal o machismo deles. Assim, né? Porque o sensei eikidô, quanto mais burra você for, melhor pra ele. Ele não quer uma mulher questionando ele, vendo os podres dele. Ele não quer. Ele quer fazer sujeira sem que alguém questione. Isso, tá? É o movimento do opressor. Sensei eikidô é um opressor. Então, ele vai, você vai percebendo que conforme você vai evoluindo no eikidô, as faixas, as faixas que são o negócio, né? Ele vai te reprimindo mais. Tá? É uma maneira dele estar te manipulando, te formatando. Tá? Ele vai te reprimindo mais. A mulher, principalmente a mulher, a mulher é muito castrada, tá? A mais castrada é a mulher. Vamos dizer isso com certeza. Ela já é, por natureza, castrada pela sociedade machista. Quando ela entra no eikidô, ela é mais castrada ainda. Ela é castrada, tá? E aí, qual que é o movimento do opressor, do dominador, que é o sensei de eikidô, e dos homens do eikidô, tá? Os eikidôs. Eles vão castrar essa mulher. Essa castração é simbólica. Tá? Eles vão ficar, eles vão controlar essa mulher. As mulheres do eikidôs serão todas controladas por esses homens. Só fica quem aceitar. Né? Então, elas vão fazer o que eles querem. Vão mudar seus eikidôs pra se igualar com eles. Né? É o movimento do opressor. Eles castram as mulheres, tá? As mulheres não conseguem falar nada. E se falarem, elas serão tiradas. Né? É uma punição. O castigo é tirar. Foi muito bom ele ter me tirado. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Graças a Deus eu tava doente. A minha toxicidade no dojo dele foi tanta que eu não conseguia. Percebi. A glória tá clareando tudo pra mim. Eu não suportaria aí pro dojo dele nunca mais. Agora? Que agora sim. E todos eles lá estão assim, tóxicos, totalmente intoxicados. Né? E castrados. Então, ele vai te castrando. E a faixa, a graduação, ela te obriga. Tá? Porque assim, se você não tiver um comportamento que o sensei quer, você não vai fazer exame de faixa. Né? É um jogo. É um jogo de poder. Né? É um abuso de poder do sensei. Então, ele vai te moldando como eles aí. Você vai ver que os sensei são todos padronizados. Porque eles foram castrados, foram colocados no molde, né? E aí você vai perceber isso. É horrível o dojo de Guido. É muito opressor. É muito opressor. É horrível. Passar pras mulheres é horrível. Assim, quanto mais inteligente a mulher, mais fácil ela vai ser tirada, tá? Porque a mulher inteligente, ela vai se destacar no dojo de Guido, tá? No dojo de Outro Marcelo. Ela vai se destacar. Porque eles são mais ou menos iguais, né? Homogêneos. A mulher muito inteligente e rebelde, questionadora, aí ela vai ser tirada. Ela vai ser tirada. Ela deixa estranho o sensei, o sensei, rapaz, ter me mantido tanto tempo. Eu acho que ele já queria me tirar há muito tempo, tá? Acho não, tenho certeza. Porque a gente nunca se bateu, né? Ele é escorpiano do terceiro decanato, mas eu nunca gostei dele. Eu fingia que gostava. A única forma de uma mulher muito inteligente e questionadora ficar é ela fingir que ela não é inteligente. Só que é o seguinte, você vai ver muita coisa errada lá. Aí, não basta fingir. Você tem que ter uma moral elástica para aguentar tudo aquilo, tá? porque você está sendo conivente com as coisas erradas que acontecem lá. E eu não fui. Quando eu vi a homofobia, eu me manifestei. Me manifesto no meu canal, falo o que eu quero, tá? Então, eles me tiraram. Claro, eu era uma força. Né? Que eu não me submetia. E outra, eu deixava muito claro que eu não gostava deles. Você tem que fazer um jogo de fingimento, tá? Você está lá, você está rindo para eles. Quando você sai, você ataca eles. É assim que funciona. Tá? Eu fazia isso, né? Eu estava no dojo, eu estava rindo para eles. Fingido. Aliás, eu aprendi com eles assim, fingido e falsa, né? Não é que dor, hipocrisia e falsidade. Na lei. Tá? Eu fazia isso, eu ia lá, fingia e gostava deles. Quando eu saia de lá, eu atacava eles. Aí era eu mesmo. Eu nunca gostei deles. É. Em dojo nenhum. Nunca gostei de ninguém dos dojos em que eu estive. Tá? Eu não gosto dos aikidokas e nem dos senseis. E nem do pessoal do ninja feliz. Tá? Porque eu estive lá e eu vi como é que é. Tá? E o que eu quero falar é isso. Você vai ter que decidir. Ou você quer a faixa preta ou você quer o budô. Os dois não se encontram. O sensei vai mentir para você que a faixa preta é o budô. É mentira. Não dá para brigar os dois. Tá? O budô você pode fazer sozinho. Você não precisa de faixa preta e nem de técnicas. Tá? Simples assim. Você não precisa de técnicas. Mas ele vai falar que você precisa. Os livros vão falar isso. Né? Porque os livros, o jeitudo, são escritos por senseis que tem dojos. Né? Quem é o mais famoso? Seu Wagner Bull. Não suporto ele, tá? Tem motivos para isso. Motivos para isso. Né? Ele tem dojo. É claro que ele vai falar que você só faz budô com técnica. Ele tem dojo. Ele quer ter alunos. Então, óbvio. As pessoas vão lá achando que não tem budô. Não vão ter. E dá mais com ele. Ele não tem budô. Eu tenho certeza absoluta que ele não tem budô. Tá? Então. Mas não vamos fazer propaganda para ele, não, tá? Vamos lá. Então, você tem que entender. Você está lendo um livro de jeitudo? Leia quem está escrevendo esse livro. Se for sensei, jeitudo que tem dojo, obviamente, ele vai fazer com que você pense e entenda que o budô é feito com técnicas. Não é. Você não precisa de técnicas nem de dojo, nem de sensei. Aliás, é o que você menos fará num dojo. É impossível fazer budô num dojo. Os senseis nem falam disso. Nem falam. Porque eles não têm. Então, assim, você vai ter que escolher. Ou você vai ser uma chapita e vai praticar o antiguo budô. Ou você vai fazer budô. para fazer budô não dá para ser faixa preta, não dá para ficar dentro de jojo de aikido. Nem de menino feio que nem de nada, né? Dá um pulo lá para você ver. Vai dar um pulo lá com o olhar crítico. Dá um pulo. Se você for aikidoka, você não tem visão nenhuma de buquear budô. Tá? Eu não vi nenhum aikido acabo em budô. Nenhum. Em cinco anos. Isso, eu sei, tá? Sei sei, cheirão. Aliás, gente, o criador do aikido, ele era birutatá. Não sabe que Morisei Ushiba ficou louco, ficou fanático numa seita. Ele criou o aikido, eu li a história dele, tá? Do Morisei Ushiba. Era chegado no dinheiro também, tá? Ele só tinha alunos generais com dinheiro, tá? Ele era chegado no dinheiro. Sei sei, Morisei Ushiba. Outra coisa, quando ele criou o aikido, ele estava completamente fanático numa seita. Aceitou o outro. Ele ficou fanático. Ele se, ele na verdade se encurou na seita. Porque foi quando o pai dele morreu. O pai dele morreu e ele entrou em crise. Morisei Ushiba. Aí ele encontrou esse cara aí, esse da um outro. Esse Shiburo aí, um japonês fanático. E ele entrou nessa seita, de cabeça. Ele era um dos dirigentes da seita. Tá? Ele era líder na seita. Então, ele é completamente biruta. O Morisei Ushiba, criador do aikido, ele ficou pinel. Desculpa, mas ele ficou. Ele se tornou fanático. Fanático. Tanto é que ninguém entendia o que eu falava. Acho que nem ele, né? Ele foi completamente fanático. Então, você tem que entender que o aikido nasce nesse contexto. E o aikido que ele criou não tem nada a ver com o que a gente faz. O nosso aikido, ele foi criado depois, estruturado pelo filho de o sensei. E aí sim, como eles queriam ganhar dinheiro em cima do aikido, ele rende muita grana. Então, ele foi explorado pelos filhos de o sensei. Por isso que ele se transformou nesse aikido. Que a gente faz que é uma mistura de... Parece um taishishun japonês. Porque é mais comercial. A gente tem que ler com crítica. O criador do aikido ficou tantão, ficou fanático. completamente fanático. Só ler a história dele que você vai entender. Ele foi lá. Tem uma parte na história da vida dele, ele foi com uma parte lá da Mongólia, China. Ele queria criar uma sociedade alternativa. Ele é completamente tanto. Tá? Desculpa, mas é verdade. E ele criou aikido nesse contexto. Ele estava na multa. A gente tem que ter crítica no que a gente lê, tá? Uma vez um praticante de jiu-jitsu até muito provocador falou isso pra mim. Falou, ah, você está falando o que do sensei? O sensei era biruta. E eu briguei com ele. Mas ele tem razão. Uma pessoa fanática em religião ele não é um intelectual. Nem tem como. Ele não consegue. A pessoa, quando é fanática religiosa, ela fica ali.